Tatiel está animada com o novo trabalho. Ela agora é auxiliar de cozinha e veio reforçar a equipe da lanchonete deste clube para as comemorações de carnaval. Ela que só tinha experiência como babá, gostou da mudança. Demais, porque como eu trabalhei como babá, vou mexer com criança, é bom demais. Rayan também assinou um contrato temporário na lanchonete. E por aqui a expectativa é que o volume de trabalho dobre no carnaval com as matinês para a criançada. Você está preparado para isso? Preparadíssimo. Segundo o IBGE, o índice de desemprego no Brasil subiu para 12% nos últimos três meses, atingindo quase 13 milhões de pessoas em todo o país. Por isso, uma oportunidade como essa é tão valiosa para quem está começando, assim como o Rayan e a Tatiel. Para quem não tem renda nenhuma, isso aí já ajuda muito. A expectativa para depois desse contrato temporário? Eu espero que venha outras oportunidades de emprego para mim, que eu possa ingressar no mercado de trabalho. O carnaval do mercado da 74 é uma das opções para quem não vai viajar. E também vai gerar trabalho para seguranças, garçons, músicos. E também lá fora, nós vamos abrir um espaço também para os ambulantes, que serão credenciados aqui pela Associação do Mercado, para também comercializarem seus produtos lá fora, por causa dessa demanda que vai ser muito grande. O presidente da Ordem dos Músicos de Goiás estima mais de 50 mil músicos registrados no estado. A maioria aproveita o carnaval para fechar contratos em outros estados, como Rio, São Paulo, Bahia, ou vão para o interior, onde as festas são tradicionais. É o único momento onde realmente ganha um pouco mais e é bem mais valorizado. Ele alerta para a importância da nota contratual, uma garantia tanto para o músico quanto para quem está contratando. A nota contratual já envolve Previdência e INSS. Por exemplo, a mulher que está grávida. Sem a nota contratual ela não está amparada. Com a nota contratual ela está amparada.